Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Madaly, eu sou o Nicholas, eu sou a Rafaela, nós somos os Largianos pelo Brasil. E aí, eu sou o Nicholas, eu sou o Paulo, 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 eu sou o Paulo. Vamos abrir. Aqui ela não está. Tchau. 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 E o Nicolas? O Nicolas tá branco. O Nicolas tá branco. Ele nem sorriu. Muito bem. Mãe, podemos dar uma nota? Tá. Aguarde, por favor. Olá, olha a tua mãe. É a hora de você tá na ponta. Bom, mas na ponta é mais emocionante. Será? É. A hora que você viu bem nessa. É. 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 Então vamo com a gente Eu vou virando a câmera pra frente e pra trás pra vocês verem a adrenalina A Moby ta corajosa Mas lá do barco Viking tu saiu pálida? Onde é que você quer ir? Vamos ver No barco Viking não deu de ir Eu sou um pouco corajosa por essas coisas, eu gosto mais O meu estômago sai do lugar Tá se movimentando Se segure Moby Tá subindo devagarinho Aí ó, mas tava ali ó Vemos por ali Olha, põe nós vamos lá ó, eu e a Moby Não repara a barulheira aí Oi Moby Oi Moby Oi Moby Tá cheio, é uma minhoca centopeia, eu acho ali ó, as anteninhas ó Hahahaha Diversão é com os agenos mesmo né Amable? É Não vai começar o zigue-zague não Aê Adrenalina total Uhul 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 Hahahaha Jesus Uhul 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 Vamos virar pra ver a cara da Moby Uhul 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 Ó, de novo Amado Uhul 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 Gente, olha a bagunça que faz o cabelo Amado, né? Uhul Ó, subidinha devagar E aí Joca, a subidinha aí tá de boa? Tá Hahahaha Olha lá Olha lá onde é que ficou o cortinho lá, ó Uhul Lá, ó Uhul Ó, agora vai devagarinho Depois começa a drelha ali Aí, ó Devagarinho É devagar, é devagarô lá Vai passar pelos... Pelo... Ali, ó As lombadinhas, ó É devagarô Pra mim Ah, eu quero ver tua cara Ahiii Olha lá Uhul 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 Ai, aquele lá no primeiro Ih, acabou Aguarde, por favor Olha lá, ó Agora eu e a... Eu e a Mable vamos ali, ó No Kamikaze, ó O próprio você vai gravar pra vocês quando nós estiver entrando lá É... E aí, galera, quem tem coragem aí, comenta alguma coisa aí, se teria coragem de andar nisso aí Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Mas eu ainda estou novas Ou até a minhão Então, a minhão É assim, quem tem coragem de dano Não tem coragem de dano Agora eu vou parar um pouco e depois vou mostrar a Raffaele Amabile pra ver qual a sensação. Vamos ver o tamanho ali com a El, o que é que tu disse para isso ai? Quero de novo, só deixa eu achar o estômago, Amabile tá bom? O que achou? Bom, muito massa, bem legal, recomendo. Agora é a tua vez de ir no kamikaze. Em esquerda. Que pra você escolha pra câmera? Tua vez agora. Vai? O que? Não vai ler o kamikaze? Eu não vou ler. Alguns momentos depois... As you fade away... As you fade away... As you fade away... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Aí olha os quatro agora... Amabile, o Nicolas, a Nathalia e a Raffaele. A gente toca... Vai lá... Vai lá... Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... If all the things you mentioned They're all the things I want to know Secrets die in your hearts the same But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never showed They're all the things I want to know Secrets die in your hearts the same But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Turning all the rocks It's getting hard to talk to you It's getting hard to talk to you Here we go You can take me there And see And see Oh Oh Very beautiful It's good? For myons One eternity like this Mark Tiara Ju Yes It's starting the house now Nuhe Muito bom, muito bom. Muito bom, né? O que é que o pessoal vai fazer? Se inscrever, deixar o like e compartilhar. E bora pra casa.